Arthur, o fator dele Aquele Arthur não para de se dar bem, queria cuidar Arthur verde Cara, eu sou verde Minha melancia Quando a minha melancia estava do que? Arthur, você tem um sorvete de novo Arthur, não, não, não pode, esse daí não é um saudável Eu não aguento muito Mas esse daí já é o quinto sorvete de hoje Vamos lá, eu vou te ensinar a fazer um sorvete saudável Arthur, eu vou te ensinar a você fazer picolé saudável de frutas Porque aqui eles compõem muita caçula Pega o abacaxi pra mim Nós vamos começar a fazer um colher de abacaxi Você gosta? Arthur, vamos cortar esse abacaxi? Um, dois, três e... Já cortamos o abacaxi Agora vamos começar a fazer um sorvete de abacaxi Agora vamos botar na formiga Você me ajuda? Pega aqui, ajuda a mamãe Vamos, vamos estrejar aqui, ó Vamos fazer um sorvete de abacaxi Agora vamos fazer de abacaxi Quanto você quer? De uva? Então vamos fazer para de uva Agora vamos preparar a uva? Um, dois, três e... Aqui que é Arthur, ajuda a mamãe Ajuda a gente tirar aqui, ó Ajuda a mamãe a fazer o picolé, né? Agora vamos colocar aqui, ó Aqui você é picolhota Hoje vai ficar um picolé muito gostoso, né? Arthur, vamos escolher agora outra fruta Quanto você quer? Muito bem Agora vamos colocar na formiga, ó Vai ficar uma delícia Agora você escolhe a fruta Manda, beleza? Então vamos partir essa fruta Um, dois, três e... Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui, ó Agora vamos colocar na formiga, ó Aqui, ó Vamos tirar aqui a tampa Um, dois, três e... Já temos quatro sabores, né? Um pronto Que delícia Arthur, já ficou pronto Qual que você vai escolher? Qual sabor? Uva A papá vai escolher um de abacaxi Vamos experimentar Com a fruta natural fica muito mais saudável Olha, amiguinhos Olha, amiguinhos Que delícia Amiguinhos Come com as saudáveis Amiguinhos Come com as saudáveis Gosta mais Que do que eu gosto Eu vou ficar bravado, bem, bye, bye Bye, bye Bye, bye E aí E aí E aí E aí E aí